Oi gente, tudo bem? Bom, na aula de balé hoje iremos fazer fondue. Vamos fazer cordebrás. 5, 6, 7, 8. Fondue com a perna direita, cupê de van. 1, esticou frente. Fondue, 2, esticou ao lado. Vai passar pra trás. 3, e atrás. E fondue, decote. E vou começar por trás. 1, atrás. Cruza bem a perna. 2, ao lado. E 3, à frente. Vou subir na meia ponta cruzando quinta. Fecha a quinta. Desceu esticado. E arrastou primeira a perna. E aí vamos começar com a esquerda, tá bom? Vamos com a música? E terceira posição. Direita de van. Prepara. 6, 7, e fondue, deva, e fondue, decote, e fondue, de e ar cruza, e fondue, decote, vou ficar, força estica tudo. Fonde, atrás, fondue, aula, fondue, deva, ficou, e sobe, meia ponta, desceu, esticado, aí. E aí, e aí? 2, 2. E aí, e aí?